Girando, girando aqui com mais informação, vamos voltar com o Divino Rufino aqui ao vivo, ele tá na feira do Jardim América. Só antes do Divino falar ali, eu quero só lembrar sobre o caso de reflorestamento, viu Yuri? Só pra vocês entenderem, viu Elias? Lá no seu quintal, todo mundo pode fazer um reflorestamento até dentro do quintal. Tem um sistema de mandala que é muito bom. Você vai colocar no meio uma árvore do cerrado, pode ser um ipê, um jatobá, qualquer uma árvore do cerrado. E aí, juntinho no pé ali, você vai plantar uma bananeira, mandioca, outras coisas ali frutíferas. E aí você vai crescer a árvore do cerrado e vai produzir fruto daquela cena de mandala ali. Qualquer cantinho, você pode fazer um sistema de reflorestamento, né? Então assim, é muito bacana, tem cada coisa simples que todo mundo pode fazer e ajudar a salvar o planeta, né? Eu já tô lá com mais de 3 mil árvores, num espaçozinho pequenininho e tô fazendo a minha parte, né? Eu não vou salvar o mundo, mas vou salvar o meu mundo, graças a Deus tô conseguindo fazer. Ó, Divino, antes de você falar aí, eu peço ou não peço, hein Yuri? Eu peço ou não peço? Peço? Ó, o Yuri, nosso editor-chefe, ele determinou, ele mandou que eu pedisse para o Divino mostrar o lencinho que ele enxuga o rosto aí. Eu uso desse também. Minha mãe vai me bater, ó, Luaris. Porque tá muito feio, tá sujo. Ai! Tá amarrotado, tá igual de bebo. Tá igual do Zé Golinho. Eu uso um desse também. Eu gosto desse lencinho também, viu Divino? Meu pai também usa. Ele arranca da gibeira assim, ó. Ô, Luaris, você não tem noção do calor que tá aqui, ô Luaris. E eu falei pro Samuel, Samuel, será que eu posso dar uma enxugada aqui? Não vai ficar feio não no vídeo? Eu vi aqui, enquanto eu tava falando aqui, eu tava vendo você pela imagem aí, ó. O Elias é a culpada, ele que deixou ver você antes de te chamar aqui, ó. Ô, Divino, continua aí. O pessoal tá desmontando a feira já? Já tá acabando. Uma hora da tarde já acaba essa aqui, porque a noite tem outra feira aqui, ô Luaris. Aí tem gente que já fica pra feira seguinte e tem gente que vai embora. Tem banquinha que é desmontada e vai pra outra feira, de ir na sexta-feira, no final de semana. Ô Luaris, eu tava indo ali no trailer do pastel. Só que no caminho, eu encontrei essa barraquinha aqui, essa banquinha, que me deixou com água na boca e eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também vai ficar. Olha isso, Lolo, quantidade de doces e de queijos aqui na banca do Mineiro. Ó, aqui tem o doce de buriti, tem a rapadura, que todo mundo conhece, a rapadura tradicional. Polvilho, olha só o sacão de polvilho. Tá quanto, Wesley, o polvilho? 130 reais, o pacote de 13 quilos, é isso? 10 quilos, 13 reais o quilo. Moça branca, ô Luaris, muito bom isso aqui, hein? Aí tem o doce de queijo, tem o doce de maracujá, cocadinha de maracujá, doce de banana, doce de mamão, doce sírio. É isso, né? O que que é mesmo o doce sírio? Tipo o jujubinha, de amido, amido com açúcar. Deixa eu ver, vamos ver, o que eu vou provar aqui, vou provar o de mamão, vamos ver. Tá quanto o doce de mamão? 35 quilos. É o que que é doce. Gostoso, viu? Muito bom. Tem o doce de leite aqui, ó, pastoso. Vem comprar o que, amigo? Como é que você chama? Matheus. Matheus, você tá ouvindo o Balancho Geral, o que que você veio comprar aqui na Banca do Menino? Eu tô com vergonhado. Eu tô com vergonhado. O que que você veio comprar? Ué, só vim trocar um treino ali pra mim. Você só veio trocar um dinheiro? Não, negócio ali, pra minha mãe pedir eu comprar. Você é vergonhoso? Você nunca apareceu na televisão, não? Ficou com vergonha, Lolo? Tem a máquina ali, ó, de ralar o queijo. Na hora você compra o queijo curado aqui e já rala. Pode falar, Lolo. Quanto é que tá o quilo do queijo ralado? Wesley, queijo ralado, quanto que tá o quilo? 35 quilo. 35 reais? Sim, 35 reais o quilo. Tem queijo mineiro de 38 reais o quilo. Tem vários tipos de queijo. Queijo de trança, queijo coalho, requeijão, queijo fresco. Ó, queijo curado tá aqui, Lolo, ó. Ó a variedade aqui, ó. Tem também requeijão. Esse aqui é o requeijão? Requeijão tipo baiano, requeijão tradicional. Requeijão tipo baiano, requeijão tradicional. Essa é a manteiga, né? Manteiga de leite sem conservante. Manteiga de leite. Ó, variedade mil aqui, viu, na Banca do Mineiro. Queijos, doces. Doce tá aprovado de mamão, muito gostoso. Ô, Loares, qual que é o doce aqui que... Que tocou o seu coração? Qual que é o que você mais gosta aqui? Ô, Divino, pede o pix dele e traga dois de buriti pra mim. Eu vou te ensinar como é que faz um... Como é que você come isso aí gostoso. Manda o pix dele no meu WhatsApp aqui, eu vou pagar ele agora. Ó, o Loares quer dois de buriti. Ele falou pra pegar seu pix que ele vai levar dois de buriti. É. Esse doce é bom, Loares? Não tô lembrado de ter comido, não. Deixa... Além de ser gostoso você comer ele puro, doce mesmo, você faz o seguinte. Coloca um pedacinho dele no liquidificador, coloca leite, bate, vai vir um creme de buriti daquilo assim de você tomar chorando mesmo, tanto que é gostoso. Manda o pix dele aí pra eu pagar, ô, Divino. Ele falou que é pra você passar o pix pra ele pagar o doce de buriti. Combinado? Passa o pix do meu WhatsApp aí. Vai chegar, eu prometo que vai chegar. Ô, Divino, esse doce de buriti é uma delícia. E você sabia que até a embalagem é feita do buriti? Eles usam o coco do buriti pra fazer... Abre o meu aí só pra você ver, ó. A embalagem é feita com o buriti, que é o tronco ali, né, da folha. E o doce é feito do fruto. Esse aí vem de onde, ô Divino? Esse daqui vem de onde, amigo? Vem lá do Piauí. Do Piauí, ô Loares. É esse que é do bom, viu? Esse que é do bom. Divino, então, pega o pix dele aí e passa pra mim aqui pra eu pagar aí, tá bom? E o valor também. Combinado, fechou. Obrigado, Divino. Ó, manda aí pra eu pagar o rapaz aí. Não vai embora onde eu pagar o rapaz, não. Fica aí segurando até o pix chegar na conta dele, porque, né, depois ele não me acha, não. Ô, Divino, obrigado, viu? Obrigado. Combinado.